Música Construções com containers terão novas regras a partir de maio em Santa Catarina. Uma lei de origem parlamentar, aprovada pela Assembleia Legislativa, vai exigir que o isolamento térmico dessas edificações passe por tratamento para evitar a propagação do fogo e a emissão de fumaça. A norma vai valer para residências, comércios, estabelecimentos de saúde e ensino, entre outros. Música Música